Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 289 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre a BMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar da divisão até oi, da divertida divisão até oitenta e quatro quilos do UFC, o peso médio né, tivemos Jared Cannonier e Kelvin Gaston no último sábado, Israel Adesanya está dando declarações polêmicas e todos os tops ali já estão casados, a gente já sabe o que vai acontecer e vamos aqui projetar o futuro dessa divisão que ainda é dominada por Israel Adesanya, mas será que isso muda? Será que tem alguém que pode destronar The Last Style Bender? É sobre esse assunto que vamos debater aqui com o time caseiro, começando com ele, Lucas Carrano, o CEO do sexto round, como vai querido? Carrano, o YouTube não notifica mais os membros né, então a gente bota na aba comunidade, não aparece nada, então por favor informe que tem vídeo exclusivo para eles, que a gente pediu perguntas para o Fala Membro e ninguém recebeu, lamentável Carrano, xingue o YouTube. Pô, pois é Renato, já mandei uma mensagem aqui para Susan Yotitik, que é a CEO do YouTube, deixa eu te googlar o nome né, eu não sabia quem era. Ah, isso aí é funcionária, eu já tenho contato com o Larry Page, já manda o e-mail, só que ele não visualiza. É de CEO para CEO né, eu vou buscar ali um diálogo mais ou menos equivalente, aí a gente já está tentando, mas o pessoal realmente tem que ficar atento desde a última sexta-feira, se eu não me engano né, a gente está passando por isso, não sei se é, geralmente quando muda alguma coisa no YouTube, costuma dar um probleminha ou outro, então esse é um, os vídeos exclusivos não estão sendo notificados, muitas das publicações também, no final de semana o Renato mandou para o pessoal perguntas para o Fala Membro, tanto que hoje a gente nem mandou né, o Renato nem publicou lá a pergunta para o podcast. Ninguém vai receber né, então não adianta. Não adianta, só para cumprir tabela não vale né, então assim, a gente está aguardando, vamos ver, fiquem atentos, mas assim, sempre que puderem, se possível né, até a gente ter alguma atualização, mantenham-se aí atualizando a página da comunidade, dê uma olhadinha para ver se tem alguma novidade lá para não perder nada, beleza? É isso, e temos ele também aqui, o grande galã de Niterói né, que está no meio de uma obra ferrenha em casa e está gravando o podcast em cima da máquina de lavar, porque é o único espaço que sobrou para ele, sem ter uma guerra civil dentro de seu AP em Niterói. Um grande abraço meu querido André, vida dura hein. Fala galera, boa de luta, beleza pura, tudo certo com vocês, um grande abraço Renato Carrano. Pois é rapaz, se vocês ouvirem um barulho aí de máquina centrifugando, não esquenta a cabeça não, porque a minha LG trabalhando aqui em full speed né, aqui batendo kimonos e batendo calços, shorts cagados do meu filho. E vamos que vamos, um pouco triste né, pouco triste nessa segunda-feira, meu primo foi devidamente canonizado pelo querido Jared né, o peso médio do UFC, enfim, pouco triste, pouco triste nessa segunda, mas vamos nessa, vamos seguindo. É André, você que tem uma relação pessoal com o Kelvin Gastelon né, ficaram muito amigos, você postou uma foto no seu Instagram com ele e tal, como é que é essa relação gostosa? Rapaz, ó, eu vou te falar uma coisa agora, sem brincadeira, falar um negócio com vocês, é, eu tenho uma relação legal com ele, ele esteve no revista Combate, já conheci em outro evento UFC, a gente bateu papo, trocou, trocou o WhatsApp, tudo, e a gente vira e mexe, a gente conversa né, bate papo, não sei como tá perto de luta assim né, a gente resenha, o cara é engraçado, fala português, e uma vez eu mandei uma mensagem pra ele cara, depois de uma luta que ele perdeu, tomei a liberdade de mandar uma mensagem, dizer que ele tinha que descer de categoria, e pro 77 quilos. Ousado? Ele te mandou a merda ou não? Não, ele ficou em silêncio, porque eu acho que ele diz muito mais do que mandar o outro e a merda né. Sua relação com ele então foi igual a minha com o Larry Page do Google né. Exatamente, exatamente, e por acaso assim, a nossa relação terminou naquele momento, entendeu? Eu já ia pedir o André, o contato já, porque se porventura precisar de alguma coisa pro sexto round, então é melhor eu falar com o Jared Canolinha, que bateu nele no final de semana né. Melhor cara, porque de lá pra cá ele só me responde com os, eu desejo o Baluto. Olha o campeão, boa luta primo, ous. E aí que o Alvingacho treinou bastante? Ous. Ous, é. Não, sério, porra, esse moleque aí no 77 quilos, tava certo ali no top 5, se embolando ali com a rapaziada pra tentar bater o Camaruzman. Tinha jogo pra isso, que troca bem, bota bem pra baixo, mas infelizmente ele prefere continuar se alimentando mal, batendo 84 quilos com dificuldade, passando por essas coisas né cara. Enfim, você vê, o moleque top no 84, no 77 daria muito trabalho, mas é a vida dele, a gente não tem que, só tem que seguir em frente e enfim, lamentar. Eu digo desde sempre que o Kelvin Gaston não é peso médio né, ele é um meio médio safado, porque tem 1,74m de altura e 200 quilos né. Mas não fecha a boca, e ele mesmo fala isso né, que ele gosta de comer os burritos dele e tal. Não é fácil pra ele bater 77 quilos de toda forma, de como o corpo dele é estruturado, peso, densidade óssea e tudo mais, ele é realmente um cara largo né. Mas assim, é possível o tanto que ele já bateu. O lance é que ele não tá conseguindo bater nem mais 84 né, foi um susto, quase não bateu 84. E assim, se perder a tensão ali, não bate mais, daqui a pouco tá com 93 quilos e de novo, tem 29 anos. Ele não é veteraníssimo, o metabolismo não tá pregando peça, ele é um cara de 29 anos. Agora, a situação meu querido André tá feia né, porque de abril de 2019 até agora, 5 derrotas em 6 lutas, sendo que a única vitória sobre o Ian Heinrich, que nem é top mais, foi suadíssima né. Ele virou o Rester ali no final, começou perdendo, depois virou a luta e a gente fica entendendo. Tem sempre aquela questão né, perdeu pra quem? Perdeu pra The Sun, Darren Till, Jack Hermanson, Whitaker, Cannonier, todos tops. Mas também a psicologia humana, ela não liga muito pra isso né, derrota da mesma forma, não ganha, má fase, todo mundo questiona. O cara começa a duvidar de si mesmo. Você acha que o Kelvin Gaston, que não vai voltar pra categoria até 77 quilos, tá bem claro isso, consegue se reinventar aí? Agora ele talvez saia até do top 10 na próxima atualização do ranking ou é um abraço pro gaiteiro? É, eu acho que não. Eu acho que se ele continuar insistindo nessa de lutar com 84 quilos, vai ficar cada vez mais difícil pra ele bater o peso. Já mostrou dessa vez, ele tá colecionando derrotas nessa categoria de peso. Eu acho que isso pode inclusive, esse problema de balança, de derrotas seguidas. Claro, foram todos atletas super qualificados né, foi no top da categoria que ele perdeu. Mas isso pode acabar minando a cabeça dele cara, fazendo com que ele fique cada vez mais desgostoso ali pra lutar e consequentemente pra bater esse peso. Eu acho que pra ele ter um turning point, uma virada assim na carreira dele, na vida dele, como você disse, é novo né, 29 anos, ele teria que fazer um trabalho mesmo pra, cara, tomar vergonha na cara, fechar a boca e descer pra 77 quilos. Não vejo, não vejo cara. Na atual conjuntura não vejo chance dele no 84 não, os caras são muito grandes cara. Ele é 1,74 pra peso médio, pô, acho que tem uns caras ali de 1,90, 1,80 e varetada no peso médio, cara, não tem condições, acho que são gigantes, pô. Tem um borrachinha que pesa cento e tantos quilos, cara, um monstro, sabe? Meio médio já é assustador né, eu sempre falava com o pessoal assim, às vezes a gente vê pela TV, principalmente, é, televisão quando você acompanha esporte é tudo uma questão de referencial né. Você vê um campo de futebol, às vezes você vê um jogador, por exemplo, igual o Cacá, você fala, não, cara alto, ele não é uma pessoa muito alta, tem 1,84, 1,85 assim, não é? Não é um cara que, nossa, que gigantão. Pra mim é muito alto. Mas aí é uma outra questão, Renato, mas é assim, é tudo uma questão de referencial, jogador de futebol em média é mais baixo. Você vai ficar botando essa pilha que eu sou o rajbula brasileiro agora. Nieto, 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 Renato. Mas aí, cara, eu falo assim, aí quando você vê ao vivo é outra parada né, cara, e o, o, eu sempre dizia que pra mim o maior choque era ver lutadores da categoria meio médio, sabe? Dá uma diferença gritante, assim, começa a ter brutamontes mesmo, assim, uma madeira de picanha é a partir dos 77 quilos, porque são caras que normalmente pesam 90, 90 e poucos. Tem muita gente de 1,86, 87, 1,90. Então assim, 1,74, realmente, cara, assim, é uma altura, se você for olhar, de peso leve. Claro que ele tem estrutura corporal, é uma série de fatores, mas não é que ele é alto nem pra meio médio não, né? Carrano, aliás, assim, só dois parênteses, o primeiro é que tem cara de 1,75, que é a minha altura, eu sou bem na média, né? Uma altura bacana, tem cara de 1,75 no peso galo, né? E o número 2, essa frase, uma madeira de picanha, é de sua autoria? Não, essa eu copiei do dicionário de grandes frases de duplo sentido. Eu peguei lá e agora sigo. Não, eu já ouvi isso em algum lugar e tô repetindo, por quê? Não, porque eu repeti também isso numa transmissão da ESPN, eu não lembrava de onde vinha e agora você falando, eu provavelmente escutei de você. Ah, eu devo ter falado, eu faço muito, é. É, eu não dei o crédito na próxima. E o Aria Guiar também repetiu do nada, assim, aí ele deu crédito pra mim, eu falei, cara, essa frase não é minha e eu não tava lembrando de onde. Na próxima transmissão eu te dou o crédito pelo... Aria, aliás, que é quase, assim, não é meu conterrâneo, conterrâneo, mas ele é de BH aqui, né? Nosso, meu vizinho aqui, sem uma horinha de carro pra lá e pra cá, ele é torcedor do Cruzeiro, né? Não, pô, ele é desesperado, cara, ele... o Aria fica desesperado. A situação do Cruzeiro atual, aliás, exige isso, né? Mas vamos voltar aqui, Carrano, porque, assim, quem assistiu a sua resenha pós-luta, escutou você dizendo que não acha que o Jared Cannonier venceu, que o Kelvin Gastelon venceu, né? Pra você foi 3x2 pro menino safadão. Então, você tem esperança, primeiro, na retomada do Gastelon, pelo que você viu. E, segundo, o Jared Cannonier, vamos ser sinceros aqui, ele levou um baile do Robert Whitaker, né? Ok, quebrou o braço no primeiro round e tal, mas, assim, não tava com cara que ele poderia vencer o Robert Whitaker de toda forma. Agora, ele nem venceu o Kelvin Gastelon, na sua opinião. E ele tem, não sei se ele tem um rei na barriga, alguma coisa, ele dizendo que só aceita o Adesanya na próxima rodada e que ele e a Adesanya é Superman contra Goku, entendeu? É um bicho meio peroquete das ideias, né? O que você acha aí sobre o Cannonier e sobre o Kelvin Gastelon mais pra frente? Cara, então, assim, o Cannonier, eu até cheguei a comentar também na resenha, né? Eu acho que ele, a vitória dele, isso é muito complicado, o timing é tudo, né? A vitória dele pode ter colocado ele numa posição complicada, né? Porque, assim, não que fosse bom pra ele perder, tá? Mas é que nem ganhando, realmente, ele tinha muito caminho, porque foi como você falou, se ele tomou um vareio do Robert Whitaker, então fica, assim, praticamente impossível de imaginar. Se não tiver nenhum problema com o Whitaker, seja de visto, seja de lesão, etc, etc, que ele vai ter prioridade, porque, pô, tu vai dar o tirel shot pra um cara que foi espancado pelo outro pra... Não faz muito sentido. E tirando isso, não tem luta pro Cannonier agora. Não tem. A não ser que alguém que tá escalado já machuque, né? Senão ele teria de pegar o Jack Hamilton, que ele bateu tem pouco tempo. Então, alguém que tá desranqueado. Então, assim, tá tudo muito ruim pra ele nesse momento, ou ele senta e espera, e ele falou que não quer, porque tá quebrado, mais um, né? Que vem e fala que tá quebrado, que não tem dinheiro, não sei o quê. Ou ele vai ter que lutar contra alguém que não vai acrescentar nada na carreira. Então, ele tá mais ou menos nessa situação. E, realmente, assim, eu marquei na hora 3x2 pro Gerson. Eu não acho absurdo 3x2 pro Cannonier, porque foi uma luta, assim, tirando o terceiro round, que foi muito claro, e o quinto, acho que foram mais claros, assim, é, os outros rounds foram muito equilibrados. O grande fiel da balança foi o primeiro, que foi um round que foi praticamente todo em pé, e quase não teve diferença de golpe significante, então... Significativo, desculpa. Então, assim, foi uma... Tá passando um liquidificador aqui na rua, desculpa, velho. Achei que fosse o Renato açoando o nariz. Não, passou uma... Uma DT aqui, uma moto velha, que, pelo amor de Deus, tá precisando de uma chegada no mecânico. Falar em açoar o nariz, André, é... Eu vou precisar fazer uma cirurgia no nariz, sabia? Fica xingando... Fica zoando o cara, vai, vai. É doença, irmão. É, olha aí, olha aí. É, vou precisar fazer cirurgia no nariz, que eu descobri com 34 anos que eu não respiro pelo nariz. Pô, eu fiz esse negócio, cara, é de boa, é de boa. Eu fiz a cirurgia quando eu era adolescente, velho. É, o cara deu um otorrino, olhou pro meu nariz e falou, campeão, você tem rinite? Eu falei, pô, eu tenho muita. Pois é, porque tu não respira pelo nariz, seu nariz é fechado. Deixa eu te fazer uma pergunta, de repente, você faz mais uma descoberta no alto dos seus 34 anos. Quando você vai ao banheiro... Quando você vai ao banheiro, você faz xixi sentado ou em pé? Se você fizer sentado, pode estar faltando alguma coisa aí, cara. Aí é sério, aí eu só tenho um lado do nariz, mais ou menos, porque eu fraturei o nariz quando eu era no início da adolescência, né? Cai, quebrei o nariz e ele fechou de um lado. Eu não tinha me ligado nisso até o cara me falar. Então, eu vou precisar... Então, olha, o pessoal que assiste o sexto round vai ter, em algum momento, um mês aí que o Carrano vai ter que fazer todas as resenhas, porque o meu rosto estará um verdadeiro rosbife, né? Ô, Renato... Vocês não querem ver o Gunis, o slot do Gunis na tela, né? Se bem que o Carrano também não é muito melhor que isso. Eu sou praticamente... Eu sou o slot sem cirurgia, né? Então, calma aí. A recuperação é um dia. Você sai do hospital no mesmo dia, não tem sequela, não tem nada. Não vem de migué que vai ficar um mês sem trabalhar, não, irmãozinho. Não tô dizendo que não dá pra fazer nada. É que, tipo, a cara fica muito inchada por algum tempo, né? E você vai ficar cheio de atadura e tal. Cara, foi o que o médico disse. E ele disse que eu não posso fazer nenhum tipo de esforço, tipo, malhar, treinar, esse tipo de coisa, por um mês. Porque senão vai sangrar pra caramba, né? Faz o seguinte, eu fico no teu lugar durante esse período aí. Eu e o Carrano tomamos conta desse canal aí. Você já fica de fora, nem volta mais. Tá tudo certo. André, se você quiser ficar no meu lugar, inclusive, será uma substituição remunerada. Só não sei se você pode fazer isso. Fiquei indo em frente. Você não dá pra fazer o Canonia com o Uriah Hall, não, Carrano? Cara, daria. Eu acho que daria, sim. Mas é aquela coisa. Eu não sei se era bom pra nenhum dos dois, cara. Não é muita vantagem pra nenhum dos dois, entendeu? Se eu bem conheço o UFC, o Uriah Hall tem 37 anos e o Canonia também tem 37 anos, tá? O Uriah Hall é até mais velho. 31, 7. É, o Canonia é mais velho. Os dois têm 37 anos e, assim, o Uriah Hall perdeu e o Canonia não empolga. Eu acho que o UFC estaria cagando pra, né? Tipo, casaria um dos dois, mata um logo, não vai contar com os dois pro futuro. Enfim, não acho tosco, não. Mas, assim... Eu tenho uma opinião completamente diferente de vocês, cara. Então, vai lá. Completamente diferente de vocês. Assim, olhando pra categoria aqui, você tem o Adesanya e o Itaker que vão lutar só em 2022. Nada certo ainda. Eu acho que o Canonia vai ficar de baia dessa luta caso o Itaker não consiga lutar, não possa lutar, a lesão e tudo. Ele tá ali na espera, o terceiro do ranking. E acho que, assim, por conta de não ter previsão ainda dessa luta acontecer em 2022, pode ser que façam o Canonia contra, de repente, o vencedor de Borrachinha e Vettori, cara, que acontece agora, em outubro. Não ponham o vencedor de Brunson versus Thiel, sabe? Pode ser, pode ser. Porque eu acho que essa galera que tá no bolo, Vettori e Borrachinha, que lutam em outubro, o Canonia, Brunson e Thiel lutam em setembro, Strickland e o Rockhold que lutam em novembro, cara, eu acho que essa galera toda, com exceção do Canoniê, aliás, incluindo o Canoniê, vão fazer mais uma luta pra disputar o cinturão. Diga uma exceção ao Canoniê, caso ele substitua o Itaker. Eu acho que a galera vai lutar de novo ainda. Vai ter que ter todo mundo mais uma rodada aí pra até disputar o cinturão com o vencedor de Adessane e o Itaker. Eu concordo. O ponto é que o Canoniê, como o Carrano disse, disse que tá quebrado e quer lutar logo, né? Esse é o número um. E o número dois é que, assim, na preferência, por mais que ele seja luta inédita, de novo, 37 anos, porra, é um cara virtualmente anônimo aí. Não sei se o UFC tá com muita gana de passar ele na frente, botar ele com a Adessane. Não, não, não. Eu acho que, por exemplo... O próximo é o Itaker. É o Itaker, certo. Digo depois do Itaker. Mesmo depois do Itaker. Eu acho, assim, que o vencedor de Borrachinha... Borrachinha tem 29, e o Marvin Vettori, 27. O vencedor de Borrachinha versus Vettori, o Borrachinha número dois do ranking, tá na frente do Canoniê, com o Marvin Vettori. Eu acho que ele vai pegar... Se o Darren Tio vencer, que é um outro cara jovem, eu acho que tem 29 também, eu acho que ele faz Darren Tio com o vencedor de Borrachinha e Vettori pra ver quem é o desafiante número um. Por exemplo, se o Darren Tio... Pô, sério? E bypassa o Canoniê, cara? Eu acho. Terceiro do ranking? Caraca. Eu não acho que o UFC vai botar o Canoniê na cara do gol. É feeling meu, né? É, mas assim, cara, faz sentido o teu feeling, até porque, assim, é meio louco o Canoniê dizer que quer lutar logo, que tá quebrado e tudo. Pô, o cara, em quatro anos, lutou cinco vezes, né? Inclusive, o primeiro dessa lista aí foi o David Branch, que podemos chamá-lo carinhosamente de David Branch, né? Porque todo mundo lanchou o David Branch, né? Cara, é por isso, André, você é um dos melhores comunicadores do Brasil, entendeu? É por esse humor fino. Parabéns, André. Obrigado. Gostou dessa? André, vou renovar meu membro, vou pagar dobrado esse mês só pra ir ver se vai um dinheiro extra pra sua conta. Parabéns, cara. Obrigado, cara. Não, mas é sério, todo mundo merendou o querido David Branch, né? Não é ninguém. Bateu o Hermanson. Ok. Também não ganhou de muita gente lá no topo, né? Não fica naquele lá e cá. Perdeu pro Ita, que era agora o Gastelman. Então, assim, é um cara que tá... Tá todo mundo meio que no mesmo bolo dessa categoria. Urinou. Todo mundo meio que na mesma situação, cara. Nessa categoria de peso ali. Cara, eu acho assim, a minha impressão é que o UFC quer muito que o Darren Till seja o próximo cara a desafiar o Adesanya. Se ele vence bem o Bronson, eu acho que ele vai ser polyposition, na frente do Kanonier, independente de ranking. Porque em inglês é jovem, é carismático, blá, 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 bom striker. Vai pesar o comercial. E no comercial, cara, eu acho que no comercial o Borrachinha com mais uma vitória tá na frente do Kanonier, o Darren Till. Até o resultado de Sean Strickland contra Luke Rockhold pode servir. Porque o Rockhold, apesar de ser veterano e ter idade compatível aí com o Jared Kanonier, ele é muito mais popular, muito mais famoso e tal. E o Sean Strickland é mais um garoto chegando, né? Posso estar completamente equivocado, mas eu não vejo o Kanonier disputando o cinturão só esperando. Eu acho que ele vai ter que ter uma grandissíssima vitória na próxima rodada e ainda contar com bom timing. Enfim, posso estar errado. A melhor chance dele parece ser dar tudo errado pros outros e ele ser a opção, né? Uma lesão. É, exatamente assim. Ele ser o que sobrar. Não que o Marvin Vettori não seja um bom nome, tá ali bem ranqueado e tal. Mas ele só disputou o cinturão agora por causa disso. O Adesanya vai lutar de qualquer... Ele lutou duas vezes, né, cara? Já lutou duas vezes com o Adesanya, né? Não, não, não. O Marvin Vettori tem que torcer como se a vida dele dependesse disso pro Whittaker. Porque contra o Adesanya não vai lutar mais. Mas eu digo assim, a segunda luta dele como foi, né? Ele tinha acabado de bater o Kevin Holland, o Adesanya queria lutar, tava ruim de timing pra todo mundo, ele era o cara que tava disponível, pum, vai você. Então assim, pro Kanonier disputar o cinturão, eu imagino que tem que ser uma situação assim, sabe? O resto tá... E ele ser o cara que sobrou. É, tipo, olha só, imagina o seguinte, o Adesanya vence o Whittaker, tá? E o Vettori vence o Borrachinha. E aí o Derek Bronson vence o Darren Till. Talvez vai o Kanonier. Sim, pois é. Tem que ser isso, mas por conta própria é difícil, né? Vai precisar de um cenário favorável. Mas, e ainda assim, talvez, se isso acontecer, o Vettori venceu o Borrachinha, o Derek Bronson venceu o Darren Till, ainda é capaz do Kanonier ter que pegar o vencedor de Rockhold contra o Strickland, pra ir disputar o cinturão. Porque de repente, ainda assim, o Adesanya prefere lutar com 93 quilos. Ele tem essa opção também, né? Mas enfim, André, a pergunta é o seguinte, né? Você tem o... O Paulo Corre, o Borrachinha e o Vettori. O que você acha? São dois caras muito duros, bateram na trave aí contra o Adesanya, mas estão vivos, né? Jovenzinhos ainda. Jovenzinhos ainda? É, são jovens atletas, né? O Borrachinha e o Vettori. Você quer saber o quê? Minha opinião? Quem você acha que... Casamento, é. O que você acha? Casamento? Casamento? Cara, eu acho um casamento bom pro Borrachinha. Acho que, assim, os dois se equivalem. Acho que se equivalem bastante. São caras jovens, atléticos, né? Muito fortes. Mas eu acho que a luta em pé do Borrachinha é mais refinada. Não vou nem dizer no jiu-jitsu que ele é melhor, porque a gente nem viu o Borrachinha lutando no chão ainda, fazendo guarda e tudo. O Vettori é um cara que a gente já viu jogando por cima, tem um bom controle. Mas vimos ali o Adesanya levantando e tudo, né? Mas em pé, cara, eu sou mais o Borrachinha. Acho que tem um box mais alinhado, mais refinado e pode surpreender o italiano, tá? Vai depender aí da gana do Borrachinha, né? Dessa volta dele. Vai estar bem preparado, em busca do cinturão novamente, né? Então, vai muito desse drive aí do brasileiro. O Vettori vem de derrota aí pro Adesanya, né? Então, você lutar depois de uma derrota é sempre mais difícil, ainda mais contra um cara duro. Então, eu vejo que tem jogo aí pro Paulo, sim, cara. Vejo que tem jogo pro nosso brasileiro e não descartaria uma luta dele contra o Kanoninha numa próxima rodada, já que o Kanoninha quer voltar logo. Pra aí, sim, se definirem quem vai ser o próximo desafiante ao cinturão, que vai ser a próxima luta entre o Adesanya e o Itaker, né? O vencedor pegar aí. Ô, Carrano, você tá achando... O Derrick Bronson é aquele sem grife, né? O cara vem de quatro excelentes vitórias, boas apresentações, mas não adianta, né? Não tem crédito na conta dele. Você acha que o Darren Till vai salpicar o Derrick Bronson ou não é bem assim? Cara, eu acho que não é bem assim. O Derrick Bronson, ele tá tentando muito, né? Criar uma personalidade. Eu até comecei a seguir ele recentemente no Twitter. Ele sempre tá engajando com o pessoal, faz umas brincadeiras. Ele tá se esforçando, mas é um processo, né, cara? É um negócio difícil. Mas, assim, dentro do octógono, ele é um cara muito pragmático, sabe? Ele faz a luta que precisa ser feita pra poder sair com a vitória. A gente viu isso inúmeras vezes, recentemente. O Darren Till, obviamente, é um lutador excepcional, assim, de talento absurdo. Tem essa questão física, né? Um cara muito alto, boa envergadura, mas ele tem dificuldade com quem faz esse jogo pragmático, sabe? Assim, o encaixe pode ser meio complicado pra ele. Eu acho que o Darren Till vai salpicar o Derrick Bronson. Eu acho que ele vai ganhar. Ele é muito difícil ser derrubado, cara. E, em pé, eu acho ele bem melhor do que o Bronson. É, eu tenho uma opinião seguinte, cara. O Darren Till já passou um pouco de aperto com quem é pragmático demais. E a minha ideia de como é que essa luta pode ser mais difícil um pouco é o Derrick Bronson levar pra grade e ficar lá amarrando, entendeu? Segurando pra ver se cansa os braços, se cansa um pouco o Darren Till. E aí a gente vai ter que ver como é que ele tá até mentalmente, né? O cara que lutou muito pouco recentemente. Então, assim, talvez esteja indo um pouco... Não, questão do ritmo e tal. A gente vai ter que ver. Eu acho ele bastante favorito, sabe? Eu ficaria surpreso se ele não ganhasse. Mas eu não acho que ele vai passar o carro diretamente. Posso estar completamente enganado também, mas eu tenho esse feeling aí com relação a essa luta. Ó, se, por exemplo, Darren Till e o Borrachinha vencem pelo timing do Adesanya e o Ita, que vai ser só ano que vem, eu acho que o UFC faz Borrachinha e Till pelo title shot e Jared Cannonier contra o vencedor de Strickland e Rockhold pra sequência. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Acho que faz sentido. Principalmente, a gente tá falando aí do lado comercial, né, cara? É, lembrem que o Borrachinha foi o maior pay-per-view da história da vida do Adesanya, né? A química entre eles, né? Sim. O problema de todo disso aí, cara, é essa galera que tá aqui em cima, principalmente o Till e o Cannonier, até o próprio Borrachinha, os caras demoram muito a lutar novamente. Você vê, o Till tá parado aí um ano. Pô, o... O Till teve lesão feia, né? Fraturou a clavícula, não teve um negócio desse? Foi, pois é, machucou feio. O Cannonier mesmo é um cara, como eu disse aqui, que em quatro anos lutou cinco vezes. O Borrachinha vira e mexe e sai de luta por uma questão ou outra. Então, diferentemente do Vettori, por exemplo, que tá lutando direto aí. O Gaston tá lutando direto. O Strickland, que vem numa pegada boa. André, você ainda bota fé no menino Rockhold ou você acha que ele não passa pelo jovenzinho Strickland? Cara, luta boa, hein, cara? Luta boa, hein? Eu acho que o Strickland vai dar uma pressão nele ali, aquele jogo de andar pra frente, pressionar. Vai dar trabalho ali pro Rockhold jogar aquelas pernas que gostam de chutar, né? Chute rodado, chute alto. Gato, Rockhold, André? Oi? Gato, Rockhold? Gatíssimo, pô. Gatíssimo, né, cara? O cara faz propaganda de perfume, pô. Poucos homens nesse mundo fazem propaganda de perfumes, né? Então coloca ali Rockhold e Flávio Canto ali, um do lado do outro. O Joe Rogan tinha uma frase que é se você está transando com alguma mulher na vida, dê graças a Deus que o Rockhold não a viu antes. Pois é, é mais ou menos por aí. O Joe Rogan, Joe Rogan knows, né? Rogan knows, né? Agora, o pessoal faz chacota do Rockhold, ah, tá acabado, ah, não sei o que, foi nocauteado. Em primeiro lugar, ele tem 36 anos, ele é mais novo do que o Uriah Hall e do que o Jerry Canonia. Em segundo lugar, ele foi nocauteado pelo Ian Blahovitz e pelo Yoel Romero, né? Não é exatamente o... Perdeu pra transeuntes, pra pedestres, né? É, e antes disso ele havia lanchado quem? O David Blanche. O David Brunch, né? Fez o Brunch ali com o amigo David, né? Pois é, não é carta fora do baralho de jeito nenhum. Mas eu acho que... A dúvida é o queixo, né, cara? Eu acho que é isso, assim, o Rockhold, nas últimas lutas dele em que ele foi derrotado, ele acabou traído pela própria absorção de golpes, né? Não é um cara que, tecnicamente, ele é o famoso pelo esquisito dele, né? E, além disso, chuta muito bem, se movimenta pra caramba. Então, você tem uma série de características ali que fazem dele luta difícil pros outros. Mas, das últimas vezes, quando foi tocado, até por gente que não é famosa por ter a mão pesada, ele acabou sucumbindo. Então, acho que é mais... Mas você gosta de ser tocado por gente famosa com a mão pesada, cara? Dependendo de quando eu conseguir arrancar disso em processos, Renato. Você até aceita, né? Estou na situação financeira, ultimamente, que se eu conseguir levar o cara na justiça e enriquecê-lo... O Carrano conseguiu quebrar o carro dele, André. Tá feia a coisa, é... Botou o carro numa ladeira, não funcionou. Aí o taxista roubou o carro. Puta, aquele jipão Volvo 2022 4x4, pô, híbrido? É, o meu Porsche Cayenne, né? Na verdade, ele tá com um probleminha no câmbio, na transmissão, e aí tá difícil de arrumar a peça aqui em Divinópolis. A autorizada da Porsche é muito longe de casa. Olha só, vocês estão muito chapa-brancas, vocês estão muito saindo pela tangente. Eu vou fazer uma pergunta e quero uma resposta honesta e desassombrada. Se você descobrisse aí numa mesa de tarô... Já tá errada a pergunta. Nos bujos? Nos bujos, eu ia falar João Gideus, mas não pode. Isso aí já foi. Falando de pessoas que tocam as outras famosas, que tocam as outras especiais. Isso aí já era. Se você descobrisse, assim, tivesse o poder da clara evidência que Israel Adesanya vai perder o cinturão dos médios em 2022. Você só sabe dessa informação, você não sabe quem matou o rei. Quem matou o rei? O André e Carrano. Roberto Itaker. É, concordo. Assino embaixo. E, inclusive, só... A primeira luta ninguém leva em consideração. Eu levo. Foi uma luta que foi, porra, ele ganhou tranquilamente. Mas é o cara que tem, eu vejo, pelo menos assim, pode embaçar. O restante, ele parece que já ter entendido... Não sei, cara. É feeling só. Você falou que ele perdeu, né? Eu tenho que chutar alguém, não tem como. É, eu concordo com o Carrano. Acho que o Itaker é o cara que tem maiores condições ali. E, inclusive, um detalhe interessante que eu estava olhando aqui agora. Eu vejo muitas semelhanças dessa categoria 84 quilos com a categoria do Camaru Usman, a 77 quilos. Eu acho que são os dois campeões mais embaçados aí do UFC para serem batidos. Porque, se a gente olhar para o ranking aqui, as outras categorias de peso são mais, assim... São mais equilibradas, assim, as disputas. Os campeões não têm tantas defesas, né? Alguns nem têm nenhuma defesa. Que é o caso do Aldo Amin Sterling, do Moreno, do Charles. Então, eu acho que esses dois aí, se a gente olhar para o top 7, para o top 5 ali, eles já venceram. Grande parte dos caras. Talvez até a maioria, né? Se a gente olhar para o Usman, você tem... Ele já lutou com o Kobe e venceu. Com o Durinho venceu. Edwards, ele já venceu. Já venceu o Masvidal, né? Falta ali o Luke e o Thompson para ele lutar, que estão mais no topo. No caso do Adesanya, ele já venceu o Itaker. Já venceu o Borrachinha. Já venceu o Vitória duas vezes. Já venceu o Brunson. Falta o Canoneiro, um tio ali que são inéditos. Por acaso, são dois nigerianos. São os dois caras mais difíceis de serem batidos nessa divisão até 77 quilos e 84 quilos. Se você me disser que ele vai perder o cinturão em 2022, eu te digo que o que tem mais chances é o Itaker, pelo que o Itaker vem apresentando dentro das oito linhas ali, né? Sem ser o Itaker, André, tem algum outro nome que você joga no chapéu capaz, assim? Porque eu estava pensando aqui, se o Luke Rockhold voltar muito bem, assim, vamos dizer que fisicamente está bem, não está com problema de absorção de golpes, está rápido, né? O tempo parado não foi tão ruim assim. Ele não vai encarar na mão o Adesanya, ok. Mas se ele tem trocação para, de repente, chegar mais perto, se o Rockhold bota o Adesanya para baixo, eu não sei se o Adesanya levanta. Porque a diferença ali de wrestling, né? O Rockhold é treinado pelo Daniel Cormier por 10 anos, né? E de jiu-jitsu por cima, o pessoal da AKA brinca, né? Que o Rockhold por cima é a pior pressão que existe. Mas, cara, o chão dele não é do nível do Vettori, por exemplo. Talvez nem do Ian Blachowicz. Pode ser ruim para a Adesanya. Pode, mas aí você tem que olhar, você está olhando com o viés do Rockhold de 2015. Ah, sim, sim. Estou sendo o meu copo meio cheio. Pois é, a última vez que ele lutou foi em julho de 2019, cara. Então, assim, eu acho que contra o Blachowicz, né? Na categoria de cima. Medi duas derrotas. Eu não sei, cara, não sei. Tem duas chances nessa luta, né? Ou ele consegue encurtar realmente, ou a gente tem uma luta dessa que é competitiva, ou ele não vê nem a cor da bola, né? Exato. Se chegar mais ou menos, ele vai ser... Vai tomar um baile lá, pô. Pô, vai tomar um baile da Furacão 2000, amigo. A gente está falando do Israel Alisson. Vai virar Luke Brunch. Pô, vai virar o pai moreno, né? Nossa senhora, que referência maravilhosa. Tem que ter mais de 30 anos para entender essa referência. Pô, essa a gente vai ter só para quem vai ser nascido no Rio também. Tem que ter nascido no Rio e entender da referência. A gente está falando aqui do Romulo Costa, né? Que é o dono da Furacão 2000. Era conhecido como o pai moreno, que era casado com a Verônica Costa, mãe loura, né? O casal ali do funk, né? Dos anos 90 barra 2000. Eu não sou do Rio, eu sei, pô. Aqui tinha parabólica aqui, individualmente. Passava o programa dele, da Furacão 2000, pô. Calma aí. Pois é, pois é. Ele que tinha aquele penteado, o Justin Ledet, né? Que é o lutador lá meio pesado. Que isso, né? Não sei se tá... Aí é a referência da referência. Ele já me quebrou as pernas. Deixa pra lá. Justin Ledet é um lutador fraco aí do UFC, que eu acho que nem tá mais. A ideia tá mijando os caras. Hoje pra humilhar o trabalhador brasileiro. Eu falei pra vocês que hoje eu tava... Eu falei pra vocês que era... Tá pra macaco. Segunda-feira amarga, porque o meu primo foi canonizado pelo Jared. Eu falei pra vocês antes de começar o papo. E digo mais, se houver alguma mudança no cinturão dos meio pesados, tipo o Glover vence o Blachowicz, ou até o Yuri Prohaska vence o vencedor dessa luta, ou alguém se machuca, o Prohaska vence, sei lá, alguma coisa assim, eu acho que o Adesanya se anima de novo, hein? Pra tentar qualquer mudança de cinturão na divisão de cima, eu acho que o Adesanya vai botar o nome dele no chapéu. E ele quer ser, né? Um duplo campeão aí. E vamos ver, né? De repente o John Jones já volta até pro meio pesado logo, desfaz essa baboseira de peso pesado que há 10 anos a gente tá escutando. Se eu fosse o Adesanya, eu ficava na dele, sabia? Subia, não. Subia, subiria pra fazer uma super luta com o John Jones. Aí bota o burro na sombra, né? Enche o bolso de grana aí, tá tudo certo. Mas ficar se aventurando pra disputar o cinturão de cima, pô, fica no médio aí, cara. Pô, faz o nome aí, faz história, sabe? O cara é monstro, porque pra bater o Adesanya, cara, você tem que encontrá-lo, você tem que acertá-lo. O difícil é achar o cara, né? Mas vai que alguém tem um antídoto, né? Você viu o Durin contra o Thompson? Ele desvendou. Tudo bem que não dá pra comparar o Thompson com o Adesanya, né? Vamos combinar. Mais uma mijada aí, anota aí, mais uma mijada aí. Agora no Stephen Thompson. Pô, caralho. Tem que acabar esse podcast logo, senão vai salvar pra gente. O André não tá num bom dia. E tem outro nome aí. O Alê Delacis disse que se o Adesanya perder o cinturão pra qualquer pessoa, ou Ita, que era qualquer um, o Camaro Usman sobe pra vingar, hein? Então fiquem de olho aí também com a possibilidade do pesadelo. Ele só não luta com a Adesanya, mas qualquer outro que for campeão, o Usman pega. O Twitter dele é o Usman84kg, né? É. O Instagram, essas porras todas. Ele entrou no UFC lutando com 84kg no TUF, né? Enfim. Back up, once again. Viva la Brasília! First of all, these guys speak in Spanish. In Brazil, we speak Portuguese. Vamos embalar aqui essa edição do podcast. Meu querido Lucas Carrano, você que cobriu o Fight Night no último sábado ou qualquer outro evento aí da última semana. Temos o Abraço da Cobrinha? Ah, temos sim, Renato. Abraço da Cobrinha vai pro digníssimo Inácio Barramontes, que foi um nocaute horrível. Não, tô brincando. Não vai, né? Foi um belíssimo, um dos mais bonitos aí do ano. Provavelmente nocaute do ano, chute rodado, maravilhoso. Não é esse o Abraço da Cobrinha. Ah, lá é de São Barbosa, né? Pô, maravilhoso. Rapaz, tem uma foto do nosso querido Roosevelt Roberts, que ele ficou, assim, num estado pior do que o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que morreu tem 300 anos. Só o pôr da rabiosa. Agora tacando figuras históricas. Podcast não vai durar muito tempo, pelo visto, né? É, esse já foi de graça, esse podcast, né? Não vai ter como monetizar ele, não. Mas o Abraço da Cobrinha real, oficial, vai para... Tinha muito tempo que eu não mandava um abraço para a juizada. Então, vai para os juízes de Mark Madsen e Clay Guida, né? É, pô, assim, dá um resultado, vai lá, não sei o quê. Mas teve um juizão que deu 30 a 27 para o Mark Madsen nessa luta. Aí é brincadeira, né? Então, para não perder o costume, quando tem alguma decisão polêmica, controvérsia, a gente vem aqui parabenizar o juiz pelo trabalho bem feito, né? Por contribuir para o desenvolvimento do esporte. Você acha que a Guida venceu? Cara, eu não discordo completamente, certo? De um 29, 28 a favor do Madsen, como algum juiz era. Mas teve um maluco que deu 30 a 27, aí não dá, cara. Entendeu? Assim, ele marcou errado, não tem condição. É, no belator da última sexta-feira também. Teve a luta do Logan Storley. Sim, sim. E o cara deu o segundo round contra o Logan Storley, que é absolutamente impossível, sob qualquer ótica, você dar aquele segundo round contra o Logan Storley. Porque o cara passou cinco minutos de costas para o chão, sofrendo ground and pound. Não tem como ele ter... Eu acho que o cara errou. Errou. Pode acontecer. Mas esse 30 a 27 aí para o Madsen não desce não, irmão. André, eu ia pedir aqui o abraço do Pachequinho, mas estou achando que eu vou pedir a mijada do Pachequinho essa semana. Algum brasileiro que você queira humilhar hoje, André? Olha, tem o tal de Lucas Carrano, hein? Sacanagem. Você vai ser o pior. Não, tem abraço do Pachequinho. Antes de dar o abraço do Pachequinho, só quero fazer uma consideração aqui. André, está muito... Manda merda logo, André. Não, não. Com os membros, com a audiência aqui do sexto round. Membro não. Tem que ser elegante. Membro, ele tem que fazer carinho no membro, André. É isso. Conversamos sobre ele. Não, o que eu falei das categorias que eu vejo mais os campeões serem mais difíceis, de serem batidos, né? O Camaru e o Adesane. Estou falando das categorias masculinas, tá? Então, não botei na roda aqui Amanda Nunes e Valentina Shevchenko. Beleza? Só para a galera não ficar pegando o meu pé. Pô, esqueceu da Amanda e a Amanda e a Valentina, né? Aquela coisa. Tem um set aí, só para não levar a urinar. Exatamente, né? Só para não urinar em mim, nos comentários, né? Mas o abraço do Pachequinha essa semana não tem como, né? Vai para o Alexandre Pantoja. Fez mais uma vítima. Finalizou mais um. Agora já são nove finalizações na carreira. Terceiro colocado do ranking em peso mosca. Já bateu o campeão duas vezes, o Brandon Moreno, né? Só perdeu ali no topo para os dois caras que justamente estão à frente dele, né? Que é o Davidson Figueiredo, continua sendo o primeiro do ranking. Fez uma luta super equilibrada, uma guerra. Eu tive a oportunidade de narrar essa luta entre os dois, lá em 2019. E para o Askar Askarov. Então o Pantoja está ali nas cabeças, está pronto de novo para disputar um cinturão. Então um abraço vai para ele. Sucesso aí para o nosso Pantoja, que é lá de Arraial do Cabo, né? Região dos Lagos aqui do Rio de Janeiro, né? E o abraço para o membro, né? Para a nossa audiência dessa semana vai para o Gesiel Vieira, que está sempre com a gente. Sempre na audiência. Então um abraço aí para o Gandinho. Foi ele que falou que eu... Foi ele que ficou me humilhando? Foi ele. Já que você tocou no assunto... Pois é. Eu vou botar na roda. Eu vou botar na roda. Abraço para o Gesiel também. Se humilhou o Carrano, está certo. Então o Gesiel mandou mensagem. É isso aí, está certo. Foi. Ele deu uma... Eu colei até no nosso grupo lá, Renato. Eu sei. Eu mandei... Ele já me mandou mensagem no Instagram também. Depois eu fui zoar, mandei. Eu estava voltando o tênis. Eu mandei um áudio para ele. Ele falou, seu Gesiel, eu fiquei sabendo que você está falando de mim nas minhas costas. Aí ele falou, não, estou brincando. A gente ficou zoando lá. Depois mandei uma mensagem para ele. Gente boa para caramba. É, ele sacaneou aqui o Carrano para mim aqui. Fez uma brincadeira, que é uma piada com o Carrano. E aí eu sacaneei junto e falei, vou zoar lá. Aí ele, enfim, rolou essa tríplice zoeira entre nós três. Tríplice mijada. Tríplice mijada. Então um abraço para o Gesiel Vieira. O nosso... Está sempre na audiência com a gente aqui. Não sei se ele é membro ou se não for. Gesiel, a partir de agora, depois desse recado, você vai ter que virar membro. Abra essa carteira aí. Um beijo para todo mundo e até semana que vem, se Deus quiser. É, o Carrano sugeriu na resenha do Fight Night que o Pantoja vai pegar o Moreno na sequência e vai fazer Davidson Figueiredo e Ascar Ascarov, né? Que aí fica tudo certo. Mas é isso. Vamos fechar o podcast aqui essa semana. Quem quiser escutar, pode escutar no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast também. Um grande abraço a todos, especialmente aos membros do canal, que permitem que a gente possa gravar toda segunda-feira. Tchau, tchau. E é tudo over!